No Vale do Aço, um incêndio provocou danos em um veículo na cidade de Timóteo, né? O corpo de bombeiros chegou a ser acionado, mas as pessoas que estavam próximas ao local conseguiram controlar as chamas. Olha! Estranho, né, rapaz? Olha lá. É um quê? Parece um caminhão, né, Bebeano? Aquele caminhão de pequeno porte, né? É, tá parecendo. E é um caminhão mesmo. O caminhão teve danos generalizados na parte elétrica e na cabine, né, completamente destruída lá. Pintou, acabou, pegou fogo, pintura, foi embora, tudo embora ali na Lamoneia. Parte elétrica, estofamento, será que estragou? Foi embora. Tapete, tudo embora. O veículo estava em uma garagem ao lado de um depósito de materiais de construção e não houve registro de vítimas com ferimentos, graças a Deus, né? É, as causas são investigadas, mas acredita-se que o fogo tenha se iniciado na parte elétrica do veículo de carga, né? Talvez um circuito lá, né, que tenha dado uma fagulha e aí respinga e pega rapidinho, né? Eles estão suspeitando que isso aconteceu logo depois de estacionar. Trabalho o dia todo, né, caminhão rodando o dia todo, todo aquecido, motor quente, combustível, alguma coisa que... Agora é a perícia que vai determinar isso aí, né? Vai determinar. É, só susto, né? Tem que tomar cuidado, viu, gente? Toda, toda... É precaução que se tiver, ainda é pouco, né? Ainda é pouco. É manutenção em dia no veículo e por aí vai. Tomara, a torcida do apresentador aqui, tomara que tenha seguro, né? Tomara que tenha seguro. Se não, meu amigo... É.